Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Suzana, sou professora de ciências e mais uma vez eu estou aqui com o nosso Adoro Ciências para te ensinar a fazer várias experiências bem divertidas. Hoje nós vamos falar sobre o ar e a pressão atmosférica. Você já estudou sobre esse assunto? A gente não consegue ver o ar, né? Mas a gente consegue perceber a existência dele através dos ventos, da brisa que sopra ou quando a gente respira. Enfim, a gente consegue saber que o ar existe. Mas existem formas da gente comprovar isso cientificamente. O ar é extremamente importante para nós e para os demais seres vivos, não é verdade? O ar também exerce pressão. E esse fenômeno é chamado de pressão atmosférica. Se você já estudou sobre o ar, sabe do que eu estou falando. Mas se não estudou ou se precisa refrescar a memória, calma, não se preocupa, eu vou te ajudar a relembrar. Fica de olho então na explicação que eu vou te dar. Nós vamos começar falando sobre o ar e suas propriedades, ok? Vem comigo! O ar que nos rodeia é uma mistura de gases, vapor de água e diversas partículas, como a poeira, por exemplo. Ele forma uma camada ao redor do nosso planeta, chamada de atmosfera. Assim como toda matéria que existe, o ar tem massa, tem peso e ocupa lugar no espaço. Por causa da massa e do peso, o ar exerce pressão. Pressão é a força que uma matéria exerce em uma área. A pressão que o ar exerce recebe o nome de pressão atmosférica. Ela atua em todas as direções e em todas as coisas que existem em nosso planeta. O ar também tem densidade. Lembra desse conceito? Trabalhamos com ele no Adoro Ciências em que te ensinei a fazer um arco-íris de açúcar. Quanto mais próximo da superfície da terra, maior é a densidade do ar e o ar mais frio é mais denso que o ar mais quente. O ar também pode ser comprimido, ou seja, ter o seu volume reduzido. Além disso, o ar é elástico. Isso é, se pararmos de comprimir o ar, ele volta ao volume anterior. E por fim, o ar é expansível. Isso significa que o ar pode ser esticado até ocupar um volume maior do que ele ocupava antes. Agora sim, você já está por dentro de todos os conceitos científicos que servirão de base para as experiências que eu vou te ensinar hoje. Percebeu o que eu falei no plural? Foi isso mesmo! Eu não vou te ensinar a fazer uma experiência. Eu vou te ensinar a fazer quatro. Ficou animado? Eu também! Então faz o seguinte, ó. Pega aí o seu caderno e o seu lápis para você anotar tudo direitinho que eu vou te ensinar. Combinado? Eu vou te dar um tempinho para que você pegue o seu material. Roda o reloginho! Pegou aí o seu caderno e o seu lápis? Eu já arrumei aqui o material que a gente vai usar hoje, tá certo? É com isso tudo aqui a gente vai fazer as quatro experiências. Então presta bastante atenção que eu vou te dizer um por um os materiais enquanto você vai anotando. Você vai precisar de uma garrafa vazia de plástico. Pode ser uma garrafa de água mineral, que é o caso dessa. Pode ser uma de refrigerante, enfim. Deixe que seja plástica, porque você vai precisar cortar o fundo. Você também vai precisar de um copo. O copo de vidro é legal porque é transparente. A gente consegue ver o resultado da experiência. Mas se você não tiver copo de vidro aí, não tem problema. Pode ser qualquer copo. Copos de plástico também servem. Mas deixe que seja aquele plástico mais resistente. O copo descartável é muito mole. Então às vezes ele vai amassar durante o experimento. Aí não fica legal, tá certo? Você vai precisar também de uma seringa sem a agulha. Essas seringas a gente consegue na farmácia. Pode comprar uma. Ou se você não quiser comprar, Aquelas seringas de remédios também serve, tá? Então é só lavar direitinho e reaproveitar. Você também vai precisar de uma bexiga. Essas bolas de aniversário, tá bom? É bom sempre ter uma ou duas, porque às vezes no meio do caminho uma delas rasga. Então sempre tem um plano B aí. Você também vai precisar de uma tesoura. Mas atenção! Essa tesoura que a gente vai utilizar não dá pra ser a tesoura sem ponta. Por isso, quando for manuseá-la, é bom pedir a ajuda de um adulto pra que você não se machuque, entendeu? Tá avisado! Cuidado com as tesouras que tem ponta. Nós também vamos utilizar folha de papel. Pode ser a folha aí do seu caderno, uma folha de ofício ou qualquer outro papel que você tenha. Desde que cubra aí a boca do copo, tá vendo? Tem que ser um quadradinho que cubra certinho a boca do copo. E vamos precisar também de um papel mais absorvente. Pode ser um papel higiênico, como é o caso daqui. Pode ser um guardanapo, um papel toalha, enfim. A gente vai precisar de um pedacinho dele também. Vamos precisar ainda de um recipiente, uma bacia, uma panela ou qualquer recipiente mais fundo que você tiver aí, tá certo? Eu trouxe esse aqui só porque ele é de vidro pra gente enxergar. Fica bem bacana. Mas pode ser qualquer recipiente fundo que você tem aí na sua casa. E também água. A gente vai precisar de bastante água nesse experimento, por isso que eu trouxe essa jarra maior dessa vez. Eu vou utilizar aqui um corante, mas isso é só pra que você consiga ver melhor a experiência funcionando. Se você não tiver corante aí na sua casa, não tem problema nenhum. Anotou tudinho? Então vamos ver como é que faz a primeira experiência. Para a primeira experiência, a gente vai utilizar a seringa. Com essa experiência, nós vamos ver três propriedades do ar. Primeiro, coloque a seringa mais ou menos na metade. Com o dedo, tampe a abertura da seringa. E agora a gente vai ver que o ar é compressível. Como? Quando eu aperto o êmbolo da seringa, o ar que antes ocupava um espaço, ele vai ficar espremidinho em um espaço menor. Isso significa que a gente consegue comprimir o ar. Se eu soltar o êmbolo, o ar vai empurrar o êmbolo e retornar para o espaço que ele estava antes. Essa é a propriedade da elasticidade. Veja só. Eu consigo comprimir e o ar volta para onde ele estava. E a terceira propriedade é a expansibilidade. Ela nos diz que a gente consegue fazer com que o ar aumente sua área de ocupação. Por que que eu tampo a entrada da seringa? Para evitar que o ar saia quando eu comprimir e para evitar que o ar de fora entre quando eu tentar expandir. Tá certo? Viram só? Com apenas uma seringa a gente conseguiu mostrar que o ar pode ser comprimido, que ele é expansível e que também a gente consegue esticar. Agora, anota aí como é que faz a segunda experiência. Para fazer esse segundo experimento, a gente vai cortar o fundo da garrafa. Atenção, cuidado nesse momento, tá? Se precisar, peça a ajuda de um adulto. Agora, a gente vai pegar o balão e vai colocar na boca da garrafa. desse jeito. Agora, a gente vai pegar a tigela, a bacia, a panela, o que você tiver aí na sua casa, tá? E vai colocar água. Coloca bastante água porque a gente vai ter que encher esse recipiente quase todo. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a garrafa com o balão e vai colocar a garrafa em pé e afundar na água. Vamos ver o que acontece? Olha só! O nosso balão enche de ar. Por quê? Porque o ar que tá dentro da garrafa não tem por onde escapar. A gente colocou a garrafa bem em pézinha, então a água tenta empurrar o ar pra cima. Só que quando o ar vai pra cima, ele encontra o balão e enche o nosso balãozinho. Com essa experiência, a gente consegue comprovar que o ar existe e ocupa lugar no espaço. É tanto que a água não consegue entrar na garrafa. Acaba empurrando o ar pra cima e o ar enche o balão. E agora vamos ver como é que a gente faz a terceira experiência. Para a terceira experiência, a gente vai precisar do pedaço de papel absorvente, pode ser papel higiênico, papel toalha, guardanapo. A gente vai precisar do copo, da tigela com água e eu vou acrescentar um pouco mais de água aqui pra que a gente consiga cobrir todo o copo. Agora nós vamos pegar o papel e colocar lá dentro do copo. Aperta bem pra que ele fique no fundo e não caia quando você vire, tá certo? Nessa experiência, eu vou adicionar um pouco de corante pra vocês verem bastante o efeito. Mas se você não tiver corante, lembre-se, não tem problema nenhum, tá? Agora, o que a gente tem que fazer? Nós vamos afundar o copo. O copo tem que estar em pé, tá certo? Não vale virar porque senão não dá certo. O copo tem que ficar bem em pézinho. Nós vamos afundar esse copo na água. Você acha que vai acontecer o que com o papel? Vai ficar seco? Vai ficar molhado? E aí? Vamos descobrir? Eu vou afundar o copo todo. Vai quase derramar a água aqui, hein? Olha só. Não pode virar o copo. E aí? Molhou ou não molhou o papel? Eu vou subir, nem vou dar corte no vídeo. Eu vou fazer todo inteirinho. Vou tirar o copo aqui. Vou secar um pouquinho meus dedos que estão molhados. deixo secar da outra mão também. E aí, olha só. Eu vou tirar o papel, tá? Vejam só. Como está o papel dentro do copo? Sequinho! Por que que o papel não molhou? Porque o ar que estava dentro do copo, lembrem-se, ocupa espaço. Então, quando a gente afundou o copo na água, a água tentou entrar dentro do copo, mas não conseguiu por conta da presença do ar. Sendo assim, o ar protegeu o papel da água e não deixou que ele se molhasse. É incrível ver como é que o ar protege esse papel, né? Ocupa o espaço dentro do copo e não deixa o papel molhar. Bom, então agora a gente vai para a nossa quarta e última experiência. Anota aí! para fazer a última experiência de hoje a gente vai usar o copo, as folhas de papel e água, tá certo? Eu separei também aqui uma bacia porque geralmente na primeira tentativa dá errado. Então, faz essa experiência lá na pia da cozinha, do lado de fora, cuidado para não bagunçar a sua casa, hein? Eu vou colocar corante aqui na água para que a gente consiga visualizar melhor. e eu vou despejar essa água no copo. Agora a gente vai botar a folha de papel assim, tampando o copo, apoia com a mão, eu vou trazer aqui para cima da bacia e a gente vira, mas vira de vez, tá? Um, dois, três e... Ai, que medo! Vamos ver? Olha só! Como que essa água não está derramando, gente? Eu vou tirar minha mão da frente aqui para vocês verem. Olha isso aqui, ó, vazar um pouquinho na lateral não tem problema, tá certo? Acontece. Mas o restante da água está sendo mantido seguro aqui dentro pelo papel. Por quê? Você sabe? Tem a ver com a pressão atmosférica, hein? Apesar da água estar fazendo pressão para baixo, lembra que a pressão atmosférica aponta em todas as direções? Então a pressão atmosférica também está fazendo aqui, ó, empurrando o papel para cima e está mantendo o papel no lugar. Assim, o papel está segurando a água. Então, gostaram das nossas experiências de hoje? Olha, eu estou curiosa para saber se vocês vão fazer essas experiências aí na casa de vocês, hein? Se vocês fizerem, vamos combinar uma coisa? Tira uma foto, posta no seu Instagram e marca pró aqui, meu endereço do Instagram está aqui, é o arroba prof. Suzana Santiago, marca pró por lá e aí a gente vai divulgar as experiências de vocês. Eu vou amar saber que vocês estão curtindo o Adoro Ciências e realizando as experiências que a gente está aprendendo aqui, tá certo? E na próxima semana tem muito mais, um beijo grande e até lá! Tchau!